E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e eu simulei aqui pra você um dropshipping de Alexandre, né? O Alexandre chegando! Então você teve realmente uma espera ali pra receber, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre dropshipping na Black Friday, quais os cuidados, o que eu acho, se é legal ou não é legal, o que realmente eu penso sobre isso. Fica comigo aí nos próximos minutos. Bom, antes de mais nada, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, tá certo? Aqui e ativa o sininho pra você ser notificado sobre vários vídeos que nós estamos postando sobre a Black Friday. Mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre dropshipping. A gente sabe que o cenário de dropshipping, principalmente se a gente for falar do internacional, quando a gente traz pra vias de marketplace é muito difícil de fazer, só empresas autorizadas a fazer realmente podem fazer um dropshipping dentro dos marketplaces, ok? Mas, ao mesmo tempo, eu sei que muitas pessoas também têm o e-commerce próprio, muitas pessoas fazem e vivem do dropshipping e eu queria só que a gente pensasse junto em algumas coisas, tá? Fazer o dropshipping eu não vejo problema nenhum dentro da Black Friday e a gente tem que só tomar aqui alguns cuidados, que é realmente avisar essa pessoa que ela vai ter um prazo maior de espera, tá? E eu te falo que eu não vejo problema nenhum porque já é o que acontece muito quando a gente olha pra setores de imóveis, se você entrar em alguns grandes sites, em alguns grandes canais aí de venda, você já tem uma espera maior, né? E, na verdade, a única coisa que isso causa é que a pessoa que não quer esperar, ela não compra. A única coisa que eu não concordo é a promessa de um prazo extremamente apertado, né? Um prazo curto e uma entrega muito longa, isso aí estraga com a experiência da pessoa, né? E aqui também eu não tô nem falando da legalidade fiscal, nada disso, até porque isso nem me compete, tá certo? Mas se você tem um dropshipping, onde você atua e onde você quer trabalhar ele na Black Friday, é possível? É possível. Seja claro, avise o seu cliente, se comunique com ele talvez com uma intensidade maior do que seria necessário se o produto fosse chegar mais rapidamente. Deixe sempre ele ciente e, de acordo, liberto, né? Vamos falar assim, livre pra pedir o reembolso a qualquer momento que ele quiser dentro desse processo, né? Eu acredito que o que é um drop bem feito é um drop transparente, é um drop onde a pessoa sabe exatamente onde tá o produto dela, eu tomaria esse cuidado, talvez mesmo sendo um pouco mais impactado numa opção de frete diferente, mas que eu tivesse um rastreio pra entregar mais clareza dentro desse processo pro meu comprador, poderia ser uma excelente opção. Então, é possível fazer o drop dentro da Black Friday? É. As pessoas vão estar procurando ofertas? Vão estar procurando ofertas. A única coisa é que a minha oferta, ela tem que estar extremamente correta e transparente com o que vai acontecer efetivamente pra aquele comprador. Porque às vezes, sim, ele tá disposto a economizar bastante, receber uma oferta diferente, tá? E ter um prazo mais longo pra recebimento, desde que isso seja combinado. O combinado não sai caro e não tem problema nenhum em você realizar, tá? Eu quero que você deixe aqui a sua opinião sobre drop, né? Se você faz, se você não faz, se você conseguiu fazer, se você tem conseguido fazer. E dentro dos Marketplace, eu acredito que se você tem hoje uma operação de drop aí com fornecedor parceiro, trabalhando e atuando, só tome muito cuidado com ele se você for fazer dentro dos Marketplace, pra que ele entenda a urgência e a real necessidade de atender aos prazos dos canais que você trabalha. Pra que você não prejudique a tua operação. Às vezes, porque pra aquela pessoa que não tá envolvida no seu dia a dia, atrasar a postagem não é um problema, entendeu? Não enviar bem embalado não é um problema. Então, se você tem, apenas reforce com o seu parceiro aí de drop pra que ele faça efetivamente da forma correta pra não te prejudicar, tá certo? Então, é possível fazer drop na Black? No meu ver, sim, tá? Tem que fazer bem feito? Tem. Vai gastar um pouquinho mais de energia? No meu ver, também. Porque as pessoas estão ansiosas e elas querem receber aquela oferta efetivamente. Tá certo? Então, um grande abraço e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho